Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo de unboxing aí pra vocês Quem tá chegando aqui no meu canal e gosta de dominó, lembrando que eu não parei de postar os vídeos, beleza galera? Quando tiver tempo, vou trazer pra vocês aí novas dicas de dominó, beleza? Aqui é uma unboxing bem rápida pra mostrar pra vocês aí de duas capinhas que eu adquiri É uma caixa que vem com capinha, película, vem aí também com suporte pra você poder limpar e aplicar no seu celular Pra quem não acompanhou, fiz uma unboxing dessa aquisição aqui, o Moto G30, ainda tá novinho, tá lacradinho A gente vai tá testando ele depois e eu fiz a unboxing dele, vou deixar no card aí pra vocês acompanhar Pra quem não assistiu, beleza? Então vamos lá galera, vou abrir aqui uma caixinha, lembrando que eu adquiri um celular da Samsung É novidade, ainda não falei pra vocês o modelo E vou tá trazendo também a unboxing dele, eu comprei no site da Magazine Inclusive, se esse material aqui for um produto bom, eu vou deixar aqui também na descrição pra vocês aí O vendedor no Mercado Livre, beleza? Aqui ele botou frágil, cuidado ó A gente tem que ter bastante cuidado Pra quem é meio leiga aí, pra quem não sabe botar película Olha aqui, vou tá tirando aqui Vou fazer essa unboxing, deixa eu ver aqui Se é este modelo Aqui, não, este aqui acho que é o meu modelo Vamos lá Vou abrir isso aqui Vou abrir aqui por baixo né Pra não perder a caixinha Tá mostrando pra vocês aí, é um produto bem frágil Esse modelo ali, o G30, não vou falar dele Só vocês acompanharem lá A unboxing que eu fiz dele Que lá eu falo sobre tudo Sobre o celular Sobre o que ele tem Essa película aqui, você For meio leigo, você pode tá Levando aí pra quem mexe com o celular Inclusive galera, essas películas desse celular Do modelo que eu comprei Ele é bem difícil você achar nas lojas Eu não consegui achar Aí essa aqui mesmo A película do G30 Olha só A película do G30 A película Aqui vem com as instruções Isso aqui é o aplicativo com instruções E outro detalhe também galera Ele vem com Com o protetor da câmera também Da câmera aqui que eu comprei Ele vem com o protetor da câmera Deixa eu tirar aqui Deixar separado E essa película É uma capa galera É uma capa transparente É anti-queda Olha só Serve pro G30 E pro G10 É uma capa bem Bem bonita Capa transparente Eu gosto de capa transparente Porém se minha esposa não gostar Ela pode trocar depois Mas é uma capa bem mais resistente Do que essa daqui Eu quando tinha o meu G7 Eu ainda tenho né Que é o que tá gravando aqui Eu tinha essa capinha A capinha é muito boa Porém ela Eu deixei cair cola Super bonde E aí estragou cara Eu vou tá mostrando aqui galera Era suspense Deixa eu tirar aqui a caixinha Aqui essa caixinha minha Era suspense Até agora eu não falei pra vocês Qual era o modelo que eu ia usar Que é a instrução O modelo que eu comprei É o A72 É um celular novo Eu tinha comprado o branco Depois eu troquei pelo Pelo preto O preto ia ficar mais bonito E o branco Eu acho que é meio feminino também E eu preferi o preto Aqui é a capinha dele Capinha bem bonita Vai dar um destaque bem bonito Essa capinha aqui Só falta o celular chegar Como eu falei Eu já procurei nas lojas Não tinha a capinha Então eu comprei pela NET Vou tá deixando aí Descrição do vendedor Pra vocês Aqui a película 3D Deixa eu tá puxando aqui Todos os dois A película é 3D Esse aqui Caso você não saiba Botar Queira arriscar Aqui tem O manual De instruções Mas o ideal É você levar Pra alguém também Poder aplicar Pessoal que aplica Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Temos o protetor Essa aqui Acho que é o gelzinho E temos também O protetor da câmera Mas acho que o protetor Já tá aqui já Deixa eu ver O gelzinho Aqui a capa Deve tá aqui dentro Não sei Eu acho que tá aqui Tá vendo O A72 Deixa eu tentar abrir aqui Que tá meio suspenso Esse detalhe aqui Mas O A72 é diferente Vamos ver aqui Ó É o A72 mesmo Vejam só É o A72 Aqui então É o combo É a película Da câmera A capinha De Não sei se é silicone É de plástico E a película Aqui 3D Esse aqui Eu vou guardar Pra quando o celular chegar Vou pagar pra alguém Poder aplicar pra mim Pra não ficar com bolhas Nem nada Pra não ter que devolver A mercadoria Beleza Então é isso daí Galera Vou tá guardando aqui Pra quem quiser Aqui Adquirir Vou deixar na descrição Aí do vendedor Lembrando que eu ainda Não botei no celular Aqui É o celular Moto G Porém também Não vou botar aqui Pra mostrar pra vocês É o celular novo Né Essa capa Deixa eu ver aqui É uma capa Que bota Deixa eu Vou fazer o teste A capa A capa Eu posso tá colocando Aqui pra mostrar pra vocês Ó Vou mostrar aqui G30 Certo pro G10 G30 Ó A capa bem Ela é bem dura Bem resistente Tem aqui Esses detalhes Pro celular não quebrar Aqui temos A capa Do celular Que vem na caixinha Eu vou tá mostrando Aqui pra vocês Ó Botar só o celular Aqui dentro Não vou botar Película 3D Né É bom você botar No Na loja mesmo Olha só Ele dá um destaque Um pouco mais pesado Né Pro celular Ele entrou aqui Perfeito Vocês podem ver Ó Detalhe aqui Entrou perfeito E assim que chegar O A72 Eu faço o unboxing E já com a Com a Essa capinha aqui Do lado dele Pra mostrar pra vocês Beleza? Então é isso daí Até a próxima galera Valeu Tchau E fui Tchau